Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Numa sessão que só acabou de madrugada, os deputados aprovaram o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E nós vamos falar agora com a repórter Luana Karen, que traz mais informações para a gente. Oi, Luana, bom dia. Olá, Roberto, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, foram mais de sete horas de sessão, a oposição chegou a entrar em obstrução para tentar impedir a votação, mas por volta das oito e meia da noite já havia no plenário da Câmara o número suficiente de deputados para iniciar a votação. O decreto precisa agora ser aprovado pelo Senado Federal em sessão que deve acontecer ainda hoje. Ontem pela manhã, no Palácio da Alvorada, o decreto de intervenção no Rio de Janeiro foi aprovado pelos Conselhos da República e de Defesa Nacional, que são compostos pelo presidente Michel Temer, ministros de Estado e parlamentares. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a intervenção não é militar, mas civil e federal. Nesse sentido, o governo está intervindo nas questões administrativas da segurança pública do Rio de Janeiro. A atuação dos militares não está ligada ao interventor, não está a cargo do interventor. E segue o modelo das ações conhecidas como garantia de lei e ordem, que já estão sendo postas em prática desde meados do ano passado. Nessa manhã, como parte da garantia de lei e ordem, as Forças Armadas e as Polícias Civil e Militar fizeram uma operação na favela Kelsons, na zona norte do Rio de Janeiro. Desde ontem, os agentes ocupam várias regiões do Estado. Obrigado, Roberto. Está certo, Luana. Obrigado pelas informações. O decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro suspendeu a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Isso porque a reforma é uma proposta de emenda à Constituição. E em casos de intervenção, a Constituição não pode ser alterada. Com a mudança, o governo anunciou uma pauta prioritária com 15 pontos considerados importantes para o país, do ponto de vista fiscal e econômico. Os ministros do governo anunciaram 15 medidas prioritárias para o país, que já tramitam no Congresso ou vão ser encaminhadas ao Parlamento. São propostas de curto, médio e longo prazo, que têm o objetivo de ajudar no equilíbrio das contas públicas, melhorar a produtividade no Brasil, dar mais segurança jurídica e aprimorar a atuação das instituições. O presidente, ele solicitou, e tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, os nossos líderes no Senado e na Câmara, elencaram o que poderia ser uma pauta micro e macro econômica para nós imediatamente passarmos a trabalhar esta pauta. As medidas propostas foram construídas em conjunto com parlamentares da base aliada do governo e se somam a outras iniciativas que já tramitam no Congresso Nacional. Entre as prioridades anunciadas, o projeto que prevê autonomia para o Banco Central, a desestatização da Eletrobras e a simplificação de tributos com a reforma dos impostos PIS e COFINS. É algo fundamental para a produtividade do país, para facilitar a vida das empresas e, em consequência das pessoas, e aumentar, em última análise, a capacidade do país produzir mais e melhor. A autonomia do Banco Central é algo fundamental para dar maior confiança a todos de que a política monetária está sendo feita dentro do mandato do Banco Central, de controlar a inflação, de garantir a melhor taxa possível de crescimento, etc. A redução da desoneração da folha de pagamento das empresas, o programa de recuperação e melhoria das empresas estatais, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações e do marco legal de licitações e contratos também estão entre as prioridades. O governo quer ainda aprovar a nova Lei de Finanças Públicas, o Cadastro Positivo de Bons Pagadores e a extinção do Fundo Soberano, entre outros pontos. Nós faremos um esforço concentrado a partir de março, portanto, o esforço concentrado que se faria normalmente a partir de agosto, no período eleitoral, ele vai ser feito a partir de março, porque além desses 15 pontos aqui, que são pontos emblemáticos para a economia, nós temos 21 medidas provisórias que terão que ser votadas. Nós temos outras matérias que dizem respeito à pauta de segurança, à pauta social. Então, na verdade, há, sem dúvida nenhuma, uma consciência por parte do governo, das lideranças políticas, de todos os partidos que formam a base, de que vai ser preciso, juntamente com a presidência das duas casas, elencar um esforço e definir um calendário muito forte e um ritmo muito forte de votações. As prioridades foram anunciadas depois de o governo concluir que a tramitação da reforma da Previdência será suspensa, já que não é possível fazer emendas à Constituição, enquanto há uma intervenção federal no Estado. Mas, segundo os ministros, o tema segue como prioridade. Esperamos que, no momento adequado, isso seja votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, em dito isso, o efeito este ano, especificamente, de várias das medidas fiscais, em termos agregados, inclusive, pode ter um efeito para o ano 2018, inclusive maior do que o da Previdência. A Previdência é fundamental, é o projeto mais importante de todos, porque ele tem um efeito cumulativo de longo prazo. Agora, as medidas fiscais são medidas que equacionam a questão de curto prazo no Brasil. Outras medidas anunciadas são a regulamentação do teto das remunerações, os depósitos voluntários no Banco Central, a duplicata eletrônica e o reforço das agências reguladoras. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em Itaguaí, no Rio de Janeiro, da cerimônia que marca a fase final de montagem do primeiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Esse submarino será levado ao mar no segundo semestre de 2018. O programa, desenvolvido em parceria com a França, prevê a construção de quatro submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. O presidente Michel Temer destacou uma série de benefícios que a produção de submarinos traz ao país. Os benefícios do PROSUB vão muito além da esfera militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos, naturalmente, contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, senhor comandante, é uma injeção de otimismo. Com isso, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil. O ministro da Defesa também participou da cerimônia e afirmou que os submarinos vão aumentar a capacidade de defender a costa e as riquezas no litoral brasileiro. Nós temos a maior costa do Atlântico Sul. Além disso, nós temos a chamada Amazônia Azul, que são as águas jurisdicionais do Brasil, que alcançam 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas é preciso também lembrar que, aproximadamente, 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso, sim, ter capacidade de defender e fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Nós voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho